Pronto, começamos a buscar o barão, olha o barão aí Ei, barão Ei, barão Ei, barão Ei, barão Ei, barão Ei Ei, barão Ei, sim, barão Tá de boa, Barão O Barão tá aí, rapaziada Tamo junto Vamos pegar ele Seu que não passa Né, Barão? Vamos embora Dá um novo, então Quero ver agora se der a sair ainda Safado, né, Barão? Deixa eu ver Tem que dar um nó na ponta Até pra poder A cabeça não ficar escapando Pessoal que já tá assistindo aí Já deixa o like, tamo junto E se esquece, Barão, tá aí As meninas penteou Olha como é que tá Bonitão Tamo junto Não esquece de se inscrever no canal Olha, Barão Olha, Barão, como é que tá Você viu? Troquei o pelo Olha como tá agora Bonitão Se espojou no chão Tomou banho Tá todo sujo de novo Tem que trazer a escovadora Pra dar uma escovada nele Tá bom, meu? Tem que ver que ele tá amarelando, meu? Aqui embaixo? É, deve tá trocando de pelo Tá trocando de pelo, né? Tá amarelando do lado Ele era bem escurão É o pelo morto Isso aqui, tá vendo? É Aí, ó Fazer a escova pra escovar ele mais tarde Então, o dador dele aqui, ó Tava machucado aqui, ó É, já sarou Já sarou Tá nascendo os pelo agora Já era Aqui também tava machucado O pessoal que tá acompanhando o vídeo aí já viu Tava machucado aqui também, ó Olha como tá, ó Já nasceu agora pelos pelos Tá vendo? Tá nascendo até os pelos mais novos agora Pelo preto, tá vendo? Aham Essa é a cor dele aqui, ó Ele tá amarelão, mas é porque tá trocando o pelo Aí, mano, essa machucado que você falou Já tinha É Tá vendo? Aqui nascendo pelo, a cor dele é isso aqui, ó Vem ver, irmão Tá nascendo agora o pelo dele, ó Olha a cor do pelo dele aqui, ó É Pretão, né? Tá vendo? Essa é a cor dele É porque foi de ferrugem porque tá trocando pelo Ele vai ficar bonitão quando esse pelo novo sair dele Tem que ficar escovando ele Tomou chuva Tomou tudo Vem Vem, varão, velho Deixa o like, tá, pessoal? Pessoal que acompanha o vídeo aí até o final aí Já se inscreve aí, ó Deixa o like pra gente aí, ó Ativa o sininho aí para as próximas notificações aí Que ajuda o canal Vamos juntos Deixa o like